A Fúria Cresceu Hoje a Fúria vai jogar, vai jogar E hoje a Fúria vai jogar, vai jogar E hoje a Fúria vai jogar, vai jogar E hoje a Fúria vai jogar e vai ganhar A Fúria cresceu, os moleques joga diferente Hoje a facada e tiro no corpo, meu 90 é mais bala no pente A Fúria cresceu, os moleques joga diferente Com o Guerri comandando o bonde e trazendo alegria pra gente E hoje a Fúria vai jogar, vai jogar E hoje a Fúria vai jogar, vai jogar E hoje a Fúria vai jogar, vai jogar E hoje a Fúria vai jogar e vai ganhar A Fúria cresceu, os moleques joga diferente Hoje a facada e tiro no corpo, meu 90 é mais bala no pente A Fúria cresceu, os moleques joga diferente Com o Guerri comandando o bonde e trazendo alegria pra gente E hoje o arte vai ruxar, vai ruxar E o Cacerato vai beitar e vai matar E o Ri e Vini não vai dar pra trocar E o Jacaré vai te pegar, te pegar E hoje a Fúria vai jogar, vai jogar E hoje a fúria vai jogar, vai jogar A fúria cresceu A fúria cresceu